Oi gente, nesse vídeo vou falar sobre suculentas no tempo e muita chuva. A primavera começou faz uns dias e ela chegou aqui com tudo, com muita chuva. Tem chovido bastante por aqui, foi até por isso que eu não postei vídeo nessa quarta-feira, porque passou o dia inteiro, desde o comecinho da madrugada até de noite, chovendo muito. E chovia, chovia, ficava mais fraco, ficava mais forte, mas não parou de chover. Essa tá sendo uma semana daquele jeito que eu não gosto muito, não sou muito fã, quando passa o clima assim frio, chuvoso, tá chovendo desde segunda-feira e as minhas suculentas que ficam no tempo, continuam no tempo. Inclusive esses dias eu tô postando bastante lá no Instagram e teve um comentário de uma pessoa perguntando como que eu faço pra deixar as suculentas no tempo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, contar algumas experiências minhas em relação às suculentas ficarem no tempo ou não. Então enquanto eu vou falando, vocês estão vendo aí as suculentas, aproveitei que hoje mais cedo parou de chover e gravei um pouquinho elas pra vocês. Como eu falei, né, aqui chove desde segunda-feira. Terça não choveu tanto assim e hoje, quinta-feira, parece que não vai chover tanto, o que é bom porque dá tempo o substrato secar pelo menos um pouquinho. Como vocês podem ver, as suculentas já estão super hidratadas, bem hidratadas mesmo. Também, né, vários dias aí de chuva. E tem até algumas suculentas que estavam desidratadas, eu coloquei aqui pra tomar chuva e continuam aí tomando chuva, estão bem hidratadas como essas suculentas. Esse arranjo aqui na lata, que estavam todas bem fechadinhas, agora elas estão bem hidratadas. Tem muita suculenta com água no miolo, né? Olha só essa Lovely Rose reversa aí, cheia de água no miolo. Todo dia ela tá com essa piscininha de água no miolo. E antigamente, né, já entrando aí no primeiro tópico desse vídeo, que é água no miolo das suculentas. Eu acho que todo mundo, uma hora ou outra, lá no início do cultivo das suculentas, acreditou que não podia ficar água ali no miolo, que ia cozinhar a planta, que ia apodrecer. E isso é uma coisa que eu já tive muito receio de deixar. Qualquer pinguinho de água que juntava ali no meio, eu tava lá soprando, tava tentando tirar de algum jeito. Já pensei até em comprar soprador de ar, mini soprador de ar, pra tirar a água do miolo das suculentas. Mas hoje é uma coisa que eu já fico mais despreocupada, sabe? Já foi um mito que eu acreditei, mas que hoje em dia eu olho e dou risada. Porque não faz muito sentido, né? Se não pudesse juntar água no miolo, como que seria quando chovesse, né? Uma coisa muito importante em relação às suculentas ficarem no tempo é a espécie da suculenta, né? O gênero da suculenta. Tem algumas suculentas que gostam bastante de chuva. Por aqui, os eônios, eles ficam muito bonitinhos quando eles tomam chuva. Mas são suculentas de regiões mais úmidas, né? São das Ilhas Canárias. É um gênero de suculenta em si que gosta de um pouco mais de umidade, né? Diferente de algumas agavoides, por exemplo, que eu não imagino alguém que colecione agavoides deixando as agavoides no tempo, assim, pra tomar sete dias seguidos de chuva. Aqui eu tenho até algumas suculentas que eu deixei, acho que, os dois primeiros dias na chuva. Mas depois já tirei, que são a patinha de urso e essa minha mudinha de calha argêntia, que é a única calha que eu tenho, assim, maiorzinha. Tomaram chuva, mas eu não quis deixar tantos dias, assim, seguidos de chuva também. Mas de resto, as suculentas que ficam no tempo estão aí continuando tomando chuva. Inclusive, nessa estante aqui, olha só, esse grato, tô sendo um gosto aqui cheio de água. Mendonçaia aqui, as rosetas também cheias de água. Tá cheio de hastes secas também, mas eu tô esperando melhorar o tempo pra mim poder cortar essas hastes. E, inclusive, olha só, falei em agavoides, tem essa híbrida de agavoides que eu deixei aqui no tempo, porque ela tava super desidratada e ela já tá melhorzinha. A água da chuva é muito boa pra hidratar suculentas. Tem vários benefícios, né, a água da chuva pra suculentas. Inclusive, agora falando um pouquinho das minhas outras suculentas, né, que ficam cobertas aqui no plástico difusor. Eu reguei todas elas na segunda-feira. Passou a madrugada chovendo, e aí eu armazenei um pouquinho de água e reguei todo mundo com água da chuva. Mas de lá pra cá não reguei mais elas. Inclusive, esse é outro ponto que a gente sempre tem que se atentar muito, se você tiver suculentas cobertas, é em relação à rega. Porque como o clima fica muito úmido, é muito propício ali pra proliferar vários fungos. Então, sempre quando passam muitos dias ali chovendo, eu fico atenta com as regas dessas suculentas que ficam cobertas. E eu sempre aumento muito o espaço entre uma rega e outra, até porque com esse tempo mais frio, com a umidade do ar bem alta, as suculentas vão desidratar muito pouco. Então, essas suculentas que ficam cobertas, reguei elas na segunda-feira. E vou demorar mais uns dias pra reguei elas novamente. E vou espaçar entre essa última rega e a próxima. Inclusive, já percebi elas mais coloridinhas, né? Essa semana tá bem frio, como eu falei. Acho que de segunda-feira pra cá não teve um dia que passou dos 20 graus por aqui. Então, tá realmente bem frio. De madrugada teve dia fazendo aí 9 graus, 13 graus. E aí dá pra perceber que algumas suculentas ficam com as cores um pouquinho mais vivas. E aí falando um pouquinho sobre os vasos, né? Que eu mais uso por aqui. Pra suculentas que ficam no tempo, eu tenho muitos vasos de plástico e vasos de barro. Vasos de cerâmica eu prefiro evitar, porque como eu tenho só um único furo, todas as vezes que eu tentei adaptar uma suculenta num vaso de cerâmica no tempo, não deu muito certo, porque o substrato fica muito úmido, né? E a água não escorre, como por exemplo num vaso de plástico. Inclusive, admiro quem tem muitas suculentas assim em vasos de cerâmica, mas por aqui não dá muito certo. Então, os poucos que eu tenho, as suculentas ficam protegidas. E aí, né, vindo pra essas outras suculentas aqui, que também ficam no tempo, são suculentas que ficam aqui no telhado. Ainda não tirei nenhum vasinho daqui. Já falei aqui no canal, né, que desde o outono eu tô tentando adaptar algumas suculentas no tempo. E agora vai ser a hora de ver se vai dar certo, né? Porque a primavera e o verão por aqui, o clima é muito instável. Então, tem semanas que chove bastante, como essa semana tá sendo. Tem semanas de temperaturas muito altas. Tem algumas suculentas que são mais complicadinhas de você adaptar no tempo, né? Que nem a titubãs, que eu tenho aqui algumas mudinhas de titubãs que estão tomando esses dias todos de chuva. Por enquanto, tão indo bem. Mas, no geral, as suculentas daqui de cima também estão bem. E as suculentas de sempre que ficam aqui em cima, né? Tem uma moca, tem algumas híbridas da Laui, que eu até pensei que não ia dar muito certo por aqui, mas que, por enquanto, estão indo muito bem. Essas são suculentas que já estão adaptadas, né? Que já estão aqui em cima há um tempo. Então, elas estão bem desse jeito, mas eu não tirei elas lá de baixo. Já larguei aqui em cima cinco dias seguidos na chuva. Elas já estão aqui em cima há um tempo. E estão muito bonitas, né? Olha só. Estão vendo aí as suculentas do arranjo, do balde, né? Que parece que duplicam de tamanho quando tomou chuva. Elas estão bem bonitinhas. Inclusive, postei no Instagram a foto delas com a identificação. Sei que tem gente que gosta de ver a identificação das suculentas. Elas estão muito bonitinhas, né? Mas é só recapitulando aí os pontos. Para ter sucesso no cultivo das suculentas no tempo, Acho que o essencial é um vaso com muitos furos para não deixar a água presa ali no vaso. Um substrato que drene a água, que a água passe ali para o substrato e saia para o fundo do vaso. E suculentas que vão bem no tempo, né? Não tem sentido você ficar insistindo numa suculenta várias e várias vezes e ela continuar morrendo. Às vezes a suculenta não vai bem no tempo. E é isso. E essa é a minha experiência morando, sim, em uma cidade com um clima bem doido que nem é aqui no interior de São Paulo. Aqui também não passa aí de 30 a 40 dias seguidos chovendo. Então, não sei como que seria se passasse tanto tempo assim chovendo direto, direto. Como eu falei, chove desde segunda. Mas terça-feira já não choveu tanto assim. Hoje, quinta-feira, caiu só uns pinguinhos. Não choveu direto 24 horas por dia, que nem choveu ontem. Então, já dá para o substrato dar uma secadinha. Já tem previsão de sol para o domingo. Então, esse início de primavera está sendo uma loucura. Mas acho que logo o solzinho volta e aí vai ficar oscilando entre sol e chuva. Como é característica da primavera por aqui. E uma coisa que eu sempre falo quando eu comento sobre a primavera, que é uma estação complicada com os fungos, né? Porque como aqui chove muito e ao mesmo tempo faz muito sol, e aí fica oscilando entre esses dois climas, geralmente é a estação que eu mais tenho problema com fungos por aqui. A primavera e o verão. Então, nessa época, é a época que eu costumo usar fungicida quando precisam. Então, às vezes até mesmo como prevenção. Mas aí vai muito o cultivo de cada um, né? Se a pessoa usa fungicida, se a pessoa usa sulfato de cobre, se a pessoa usa até de diatomáceas. Mas nessa época é bom a gente ficar de olho nos fungos, tirar as folhinhas que começam a secar, ficar de olho e se não aparece aquele fungo de olho negro que vai espalhando para suculentas e é horrível. Mas então, acho que para esse vídeo foi isso. Esse foi um vídeo mais rapidinho, só falando mesmo sobre esse clima mais chuvoso, que tem medo de deixar suculentas no tempo. E sempre tem gente que me pergunta, né, sobre isso. Principalmente lá no Instagram. Agradeço todo mundo que foi mandar mensagem para mim lá no Instagram ontem e hoje, perguntando por que não teve vídeo. Estava tudo bem. Estava tudo bem. Só estava chovendo muito aqui. Para vocês terem noção, nem saí de dentro de casa ontem, nem consegui ver como é que estavam as suculentas. Só da janela do quarto, de tanta chuva. Mas vamos ver se o clima melhora por aqui esses dias. Aí eu consigo gravar mais para vocês. Comenta aí como que está o clima na nossa cidade. Está chovendo desse jeito também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo. Espero que com sol.